Esse aqui é mais um vídeo pra você que é chorão, que fica assim Ai Lôzão, leopardo é muita pelona, dizendo que a leopardo é a pelona que não sei o que Eu vou mostrar pra vocês que leopardo é fraquinho E hoje eu vou enfrentar 10 leopardo de uma lapada só, baita Pra mostrar pra vocês, mas que isso aí é besteira, entendeu? Que não tem fruta pelona, como eu sempre mostro, entendeu? Basta você ser bom, meu amigo, isso aí é uma desculpinha Pô, vou contar até 3 aí, tá valendo, 3? Fabiá Não, não, pera Galera, esse vídeo completo tá aí no meu canal contra 10 leopardo Vai lá, clica no vídeo, assiste, tá muito bom Tá aí no comentário fixado, vai logo, baita